Eu sei que eu serei feliz com outro alguém, não será igual a nós dois, mas tudo bem. Eu vou acreditar na beleza do amanhecer, porque a vida, a vida é muito mais do que sofrer. Esse poema é do Fábio Levati, que é meu amigo, e tá lançando um livro que se chama Deserto Sagrado. O lançamento foi adiado por conta da pandemia, mas eu convido vocês a conhecer o trabalho dele e convido vocês a terem um pouco de esperança. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijos.